com Thaís Freitas, que nos traz novidades importantes. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Mais um capítulo dessa história, muito ligada a isso que você nos contava. Aliás, enquanto você falava, Cláudio, eu estava pensando aqui, né? Se a gente olha para os fatos políticos desta semana, é impressionante como o Poder Executivo, a figura do Presidente da República, não apareceu. Bem, vamos falar, claro, o Presidente Lula passou por uma cirurgia, está afastado, está ali trabalhando de casa, é natural que ele esteja menos exposto. É verdade. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a estrutura do Poder Executivo tem conseguido causar menos fatos políticos. É interessante isso. A gente perceber como o eixo político, pelo menos nesse momento aqui no Brasil, se deslocou na direção do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Diferente daquilo que a gente está acostumado a ver há décadas no nosso país, com o Poder Executivo e a figura do Presidente da República reinando ali quase que absoluto e tentando, de alguma forma, administrar também os outros poderes. De fato, as coisas mudaram muito na relação entre os três poderes da República. E dentro desse contexto, existe agora uma tentativa da oposição no Congresso Nacional de colocar em pauta um dos assuntos mais importantes que a gente tem quando a gente pensa em planejamento de país, planejamento de longo prazo, uso do dinheiro público, que é a reforma administrativa. Pelo menos quatro frentes parlamentares, duas delas bem expressivas, a Frente Parlamentar da Agricultura e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, também a de comércio, serviços, enfim, estão unidas dizendo o seguinte, Queremos colocar em pauta uma reforma administrativa e queremos que o Poder Judiciário esteja incluído nela. Aí a relação. Há hoje no Congresso Nacional um foco no Poder Judiciário e nas possibilidades que existem legislativas de fazer com que o Poder Judiciário funcione de forma diferente. Esse é um assunto muito presente aqui no Jornal Gente. Quantas vezes nós já não falamos a respeito de benefícios que foram sendo criados para carreiras ligadas ao Judiciário e que viram ali praticamente, olha, parodiando aquele ministro lá de trás, imestíveis. Por quê? Porque são determinações do próprio Judiciário e o Judiciário tem que ter mesmo independência para gerir ali o seu orçamento. A questão é que quando esse orçamento é usado para, por exemplo, sustentar penduricalhos, para sustentar super salários, para sustentar pagamentos muito acima do teto constitucional tem alguma coisa de errado. Quem falou ontem claramente sobre isso foram dois parlamentares. O deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, e o deputado Joaquim Passarinho, que é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Disseram o seguinte, que querem sim envolver o Poder Judiciário numa discussão de reforma administrativa e que os projetos que existem hoje no Congresso não valem. Aquele projeto que foi apresentado durante o governo Jair Bolsonaro, no entender desses parlamentares, é um projeto que muito fica devendo em relação à entrega. É tímido, não mexe com quase nada. Mexe com coisas para daqui 20, 30, 40 anos e o de hoje. Enfim, é um assunto que deve ser colocado em pauta e não está claro até agora, nesse momento, qual vai ser o poder dessas frentes, da oposição, de de fato colocar esse assunto para andar no Congresso Nacional. A gente sabe que frentes parlamentares muitas vezes têm poder para votar assuntos que são relacionados à sua própria causa. Por exemplo, no caso da Frente Parlamentar da Agricultura. Quantos são assuntos que passam ao largo do coração da existência da Frente? Nem sempre os parlamentares votam em bloco. De qualquer forma, é uma discussão que precisa ser feita em relação a custos, a despesas do poder público e em relação também à qualidade dos serviços que são entregues por esse setor público tão vasto que nós temos hoje no Brasil e que nos entrega tão pouco. Se eu estou otimista, acho que não. Tem muito chão ainda pela frente. Mas só da gente poder colocar isso aqui, não como uma discussão teórica, como muitas vezes a gente coloca nas nossas pautas aqui no Jornal Gente, mas como uma possibilidade de que esse assunto seja minimamente apreciado pelo Congresso Nacional, já é algum tipo de avanço. São 8 horas 13 minutos da manhã, você está ligado aqui.